Já estou entendendo, né, amigos? Jacaraz! Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Shinoka, e este é o nosso sétimo episódio de 7 Days Today, eu espero que vocês estejam a curtir, eu estou, mesmo, e, quais é que são os nossos problemas, são muitos, 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 o primeiro é que o dia é curto, o segundo é que eu tenho um inventário cheio, o terceiro é que eu preciso de um sítio para viver, mas um deles a gente pode dar conta, vamos aqui mandando coisas fora e tal, Bom, amigos, eu matei este viado aqui, terminamos o episódio desta forma, porque eu vou apanhar uma coisa muito importante dele, não sei se eu me deu o suficiente, deu-me só 4, estava à espera demais, vou mandar a carne fora, não fiquem tão cheio na bandas, vou mandar a carne fora, não tenho espaço e não quero zombies atrás de mim, agora venham aqui comigo para vos darem a entender uma coisa, Todos os materiais de ferro, portanto, o iron pickaxe, por exemplo, e o machado que eu possa fazer, o firex, este aqui, firex, vamos ver aqui, tudo eles precisam de forged iron, eu estava aqui a escrever fire e apareceu aqui uma, olha, iron pickaxe, forged iron, ok? Uh, hunting knife, não era? Yeah, olha aqui, forged iron, portanto, o forged iron é uma coisa muito importante, para isso, o que é que a gente precisa? De uma forge, para fazer a forge a gente precisa de um bellow, Para fazer um bellow, nós precisamos de 12 pelvis, estão a perceber qual é que é o objetivo? Estão a perceber? Pronto, então nós vamos ter de matar muitos animais, sempre que virmos um temos de matar, portanto, esta é uma das alterações do jogo, antigamente eu acho que a forge não era tão difícil de fazer, bom, eu estou aqui com alguns problemas, em termos de comida, eu vou tentar alimentar com esta reação, A ver se isto milpa a comida, a saúde, a regeneração, um bocadinho mais rápida, e vamos àquela casa que nós achamos, há também qualquer coisa que se faz com a aloe vera, agora eu lembrei-me, há um creme, eu vou tentar fazer este creme agora, parece um botânico a falar, apanha? Ok, a aloe vera, receipos, é isto aqui, nice, faz este cremezinho que eu penso que me regenera a alguma saúde, isto não é leite, já, regenerou a alguma coisa, não sei bem quanto, mas, ok, a noite passada passou-se, o que é que está aqui? Era um porco, eu vou tentar ignorar agora os zombies, e nós vamos diretamente para onde necessitamos de ir, que era, nós tínhamos achado uma casa enorme, não, não podemos ir durante a noite, talvez, porque os zombies andavam lá, ativamente, e eu agora, eu quero ir, porque eu mando, pera, 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 deixa-me fazer aqui mais setas, que as setas, eu, aliás, eu vou pôr as setas como favorito, 133, nossa senhora, krafta, krafta, krafta filho, o que é que ficou a faltar, acho que foram pedras, ok, a madeira como é que está, ainda temos 44, ainda temos, esse ainda temos, não está muito bem falado, acho que as zombies cá dentro da casa, meu, deixa-me ver aqui uma coisa pela janela, a casa está arrebentada pela parte de trás, bora lá, aquela feia casinha que nós ficámos durante a noite, painkiller, deixa-me também tomar, wow, zombies agressivos, tal, 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 Close-se Senhor de Ag*)lesia, como assim? a porta está aberta, esta aqui, está, 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 deixa para aqui, Uma pedra nasceu dentro da casa Vais fazer um lute rápido Tentar entender que zona é esta, não é? Hum, parece-me bem este Vou comer isto Ok Aumentou-me ali O cap, o cap é capacidade máxima Estava a 90, agora passou a 91 Porque morremos já uma vez Os jumbis vão entrar dentro da casa É na boa que eu tenho uma machete O problema é que eles não são poucos Garagem Cross-exploding Nice Setas explosivas Sério Pessoal, eu vou abandonar a casa Não quer ter trabalho Oh, uma pistola Estás doido Que era a sapinha, uma pistola Meu Deus Nice Tem quantas balas? 15 Ok, vai ser mesmo só Em situações De necessidade extrema Só vamos aqui dar uma asseveração Porque eu quero cortar esta árvore Que precisa de madeira Até já Wow, 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 wow Airdrop Airdrop Bora lá Qual madeira, qual que é Airdrop Ele passa de 3 em 3 dias Se bem que estamos no quarto Bora até lá Vamos ver o que é que aquele airdrop Nos reserva Um bocado longe Não queria perder esta zona Porra, larguei completamente tudo Isto é tipo amor no coração de um homem Não Não, não é Não é Mãe do céu Onde é que vai cair Vamos ver Ok, vamos ver o que é Rocket Launcher Schematic Motosserra Pessoal Nice, são dois itens Como vocês podem entender é muito bons Isto é da Sniper, eu vou apanhar Mas para tentar fazer scrap Não foi mal Foi bom Agora quero ver uma coisa Se vale a pena voltar aqui a esta vila Onde é que a gente estava? Oi, oi, oi Era aqui que a gente estava? Era neste sítio Vamos então aqui analisar isto melhor Em três, dois, um Pera É um cão É um cão Foge muito Foge muito China Ok Oi Shotgun barrel Ok Ok Veste vai estas pezitas Agora eu acho que apanhei mais um item O nome da shotgun É isso ai? Produção Confirmem-me Não Shotgun receiver Shotgun barrel Pois Pois E dá para... Não dá para cortar esta coisa? Não Não dá, olha É porque isto é É porque isto é... A receita que eu tenho é da shotgun de canos cerrados Ou seja Este cano É da shotgun normal Longa Muito bem amigos Onde está a estrada? Está ali, é ali aquela outra casa Que eu tinha achado Que é estranha Esta casa é muito estranha Uou, o que é isto? É uma loja Uma loja de que? Food, sério meu? Outra loja de comida? Outra loja de comida? Ok, mas tem mais Oh! Filha da mãe Está vivo Cai que sua cachorra Eu não sei se vale a pena vir aqui sinceramente Só para comida não vale a pena Só para comida não vem aqui pessoal Não... Isto é que? Pes and gas Não Espera Está havendo uma coisa interessante Nossa Vai sim Vamos 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 Vai Venham amigos, venham, venham, venham. Já estão entendendo, né amigos? Espera já. Já caras! Pessoal, tive uma grande ideia. Subi de nível. Está morta. Comida. Ah, já viram as horas? Pessoal, vocês já viram as horas? Vocês já viram as horas? Com os olhos. Já viram? Estamos nas horas de... Possa meu, é sempre assim. A porta está fechada. Vai lá. Ah, caraças. Apanha. Estou com coisas cheias. Manda isso fora. Sai daqui! E... O que foi isto? Espera aí. Isto é um espelho. Estou quer dizer que a pessoa tem de saltar para cima da pia para se ver. Espera, acabei de perceber que sou um vampiro. Porque não tenho reflexo. Estranho. Estranho. A explosão não... Não afetou aqui a... Esta parte. Pessoal, é mais uma noite ao relento. Está ao meu parecer. Shotgun. Olha. A da shotgun normal. Está bom. Não... Não está mal. Não está mal. Não está mal. Vamos ver se só tem comida. Vamos embora. Vamos embora. Agora lembrei-me de uma coisa. Será que... Será que a bomba tipo rebenta toda se eu mandar assim só? Não sei. Eu lembrei-me disso. Tipo nos filmes. Não. Deixa eu ver a parte de trás. Era o que eu imaginava. Se a gente consegue ali... Espera. Aprendam com os mestres. Aprendam com os mestres. Aprendam com os mestres. Amigos. Não é assim nada a esperar. Olha. Bora partir isto. Vê se isto nos dá alguma coisa. Porque isto é de ferramentas. Pode ser que nos dê alguma coisa interessante. Nossa senhora às horas amigos. Bora. Bora. Nice. Nice. Estava à espera de uma alegria destas na minha vida. Um manchadinho. Ok. E um range tipo... Um nível brutal. Isto é o que? Wood frames. Que eu vou levar também. Primeiro deixa-me desmanchar isto. Nice. Foi bom. Ok. Não matei-se. Se bem que agora... Olha lá. A velocidade. Não é amigo. Nice. Isto é uma coisa muito boa amigos. É muito boa. Isto é muito bom pessoal. É um mining helmet. Vocês perguntam. Mas o que é que isso faz? Isto. É muito bom. Ok. Vamos dar o fora. Eu já devia ter dado o fora. Ou melhor. Eu nem nunca devia ter parado aqui muito tempo. Se bem que... Compensou. De alguma forma. Vamos seguir a estrada. Mais uma noite ao relento. Muito provavelmente. Dia 4. Eu ia dizer que era... Nos próximos episódios. No próximo episódio. Finalmente. Iria... Iria... Fazer algo de útil. Mas... Parece que não. Ainda não é desta. Algo de útil no sentido de começar a construir. Isto tem clay? Eu não sei o que é isto. Deixa-me ver se isto é clay. Não. Vou apanhar... Acho que areia. Vou apanhar aí qualquer coisa. Não é clay. Clay é importante. Mas... Ainda não é desta que a gente achou clay. Olha a galinha. Estou com muita dificuldade em achar um bioma tipo interessante. Basicamente. Nós... Encontramos o deserto. E no deserto estamos. Tipo. Eu não estou a achar. Desde o início da série que estou a querer achar. E não acho nada. Se for o bioma da neve também está bem para mim. Eu quero um bioma que seja rico. Em árvores. E... E que tenha... Eu acho que já nem vou ser esquisito quanto a isso. O próximo recurso que eu achar uma town grande eu vou fazer uma casa próxima. Eu já nem conheço. Eu já nem conheço. Se tem, se não tem. Tunei. 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 O que é isso?